Não basta conhecer suas promessas, profecias Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu E deixar as coisas velhas no altar de Deus Tem que se nascer da água, pra lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado É ficar feito criança, que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada, pelo olhar do Pai Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo, diante de Deus Nascer de novo é, deixar o velho eu Diante do altar, e receber um novo coração Tem que se nascer da água, pra lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado É ficar feito criança, que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada, pelo olhar do Pai Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo, diante de Deus Nascer de novo é, deixar o velho eu Diante do altar, e receber um novo coração Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo, diante de Deus Nascer de novo é, deixar o velho eu Diante do altar, e receber um novo coração E receber um novo coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL